Dando sequência em nossas obras cinematográficas, hora de trazer mais um filme pra você. Vou trazer aqui o Efeito Borboleta 2. Já trouxe há uns meses atrás o primeiro filme, hora de trazer a sequência. Estava vendo as críticas desse filme na internet e realmente foi uma surra que esse filme levou da crítica. Eu vou te falar, hein? O pessoal bate de tudo que é lá. Não sei se eu sou suspeito em falar, porque eu sou apaixonado por essa área, a viagem do tempo. Então pra mim, todos os filmes que eu assisti até hoje tem a sua qualidade. Claro que não são perfeitos, mas o que eu percebo é que a crítica busca a perfeição, que é algo que não existe. Mas enfim, cada um com a sua opinião. E também nós aqui no site do Bairro Ariel procuramos trazer o que há de positivo em cada filme. Sem mentir pra você, eu te conto a verdade aqui, se o filme é ruim eu vou te falar. Mas se não for, eu também falarei e aí rasgarei elogios, tá certo? O objetivo aqui é trazer então os pontos positivos e principalmente aquilo que eu achei. Se eu gostei ou não de assistir. E aí a nota vem de acordo com esse quesito, né? Se eu gostei ou não de assistir o filme. Claro que se eu gostar, você pode não gostar, você que me ouve. Mas você pode ter alguma ideia então do que pode encontrar nos filmes. Efeito Borboleta 2. Esse filme é de 2006. Vamos à nossa famosa sinopse. A Julie estava comemorando o seu 24º aniversário com o seu namorado Nick e os seus amigos, o Trevor e a Amanda. O Nick teve que ir a uma reunião de trabalho, ele recebeu uma ligação durante o acampamento, digamos, deles. Então ele pega o carro e leva todos os amigos juntos no mesmo carro e vão em direção à cidade. Porém no caminho, eles todos sofrem um acidente com um caminhão. Acidente fatal. Dos três amigos, ou dos quatro amigos, somente ele, somente o Nick, acaba sobrevivendo. Depois que saiu do hospital, quando ele olha para uma fotografia dele com a Julie, tudo na sala começa a tremer. E as pessoas na foto começam a se mover. Um ano depois, Nick sofre uma dor de cabeça e um sangramento nasal durante uma reunião na sua empresa sobre as vendas com os investidores. Por causa disso, ele foi suspendido durante uma semana. De volta para casa, Nick olha para as fotografias de aniversário da Julie, olha novamente, e aí ele percebe que ele tem um poder. Olhando fotografias antigas, ele consegue voltar no tempo, voltar para aquele exato momento em que é retratado na fotografia. E a primeira volta que ele faz é justamente aquele dia em que ele sofreu o acidente que vitimou todos os seus amigos. E também a sua namorada. Ele, então, retornando para aquele momento, ele percebe que pode evitar o acidente, pois ele retornou até o momento imediatamente anterior ao acidente, à morte de todos. E ele, então, acaba alterando aquilo e acorda em um novo futuro. Eu confesso que achei muito interessante essa ideia de viagem no tempo, ela é bem original, pelo menos dos filmes que eu já havia assistido, e eu assisti vários. Essa da pessoa retornar e depois mudar e aí voltar para o mesmo momento que estava anteriormente, com o futuro já mudado. Gostei muito dessa ideia aqui nesse filme. Então, nessa nova realidade, a vida do Nick é arruinada quando ele é acionado para substituir o seu amigo e agora colega de trabalho, Trevor. Enfim, não vou contar aqui todos os detalhes. Em resumo, seria isso. Ele volta no tempo, altera alguma coisa no passado, porém, sempre que ele retorna, as coisas, em um primeiro momento, parecem boas, mas depois acontece o efeito borboleta. Borboleta, para quem não sabe, o efeito borboleta é uma teoria da ciência que diz que um simples bater de asas em um canto do planeta pode desencadear um tufão no outro lado do planeta. E é o que diz essa teoria. Ou seja, fatos pequenos geram fatos maiores, ou podem gerar fatos maiores em outro momento. Então, toda vez que ele altera o seu passado, ele retorna, parece que está perfeito, mas daqui a pouco algo muito grave acaba acontecendo. E ele percebe que não consegue fazer as mudanças de forma que fique tudo 100% como ele quer na sua vida. Está aí o primeiro defeito do ser humano. Imagina se você tivesse o poder de retornar ao passado para mudar algo que você considera errado. Você ia passar a vida inteira viajando, porque o ser humano busca algo que não existe, que é justamente a perfeição. Muito bem, 2006 então é o ano de criação deste filme, 92 minutos, direção do John R. Leonetti. O elenco tem o Eric Laveley. É isso? Também a Erika Durance. Eric Laveley como o ator principal. O gênero é drama, ficção científica, também suspense. Ele foi distribuído no Brasil em 29 de setembro de 2006. Custou 6 milhões de dólares. Esse filme não foi para os cinemas lá nos Estados Unidos, ele foi direto vendido para as locadoras. Eu não tenho aqui a arrecadação deste filme. O idioma oficial é o inglês. Vamos aos comentários do filme, também pontos positivos e negativos. Um comentário que eu trago a questão desse filme. Por favor, assista você ao primeiro filme também. Não vá direto cair para a queda aqui sem assistir o primeiro, lá de 2004. Tá certo? Inclusive, sem dúvida, é o melhor de todos na trilogia. O primeiro filme é espetacular. Esse sim não tem defeitos. Os demais têm os seus defeitos básicos, que eu vou contando para você à medida que eu tenho a oportunidade. Então, este filme é o segundo. Ele se passa em um tempo mais moderno do que o anterior. Esse aqui já mostra os homens de negócios, mostra a questão familiar também. Enquanto o outro envolve mais a questão das crianças, a vida das crianças. E eu vou dar uma dica que toda pessoa, todo homem de negócio, toda aquela pessoa que almeja algo na sua carreira, todo estudante que está pensando no futuro, deveria assistir esse filme. E não só uma vez, assisti várias vezes, porque esse filme é um aprendizado para a nossa vida. Trazendo questões como... Mostrando bem. Claro que ninguém tem o poder de voltar no tempo, Mas, tudo aquilo que você fizer na sua vida, aqui você percebe bem neste filme. Cada atitude sua na sua vida vai gerar algo no futuro. Obviamente, não temos como saber o que vai gerar, mas nós sempre procuramos fazer com que gere algo positivo para nós. Então, vale a pena você sempre refletir naquilo que você está fazendo, porque, repito, cada atitude nossa vai desencadear um efeito borboleta indeterminado lá no futuro. Então, minha dica é essa. Assista este filme, você que quer planejar algo na sua vida. Eu, por exemplo, neste exato momento em que eu gravava este áudio, estava passando por um momento muito especial na minha vida, onde eu terei que tomar decisões. E assistir este filme me fez refletir mais sobre isso. Realmente, ele é muito importante para quem quer programar algo para o futuro, tá certo? Então, assista este filme, porque realmente vale a pena. Pontos positivos que são abordados no filme, a questão que eu já disse, os negócios, né? A questão da vida profissional e também a família. Dois pontos muito positivos tratados nesse filme e os fatos que, como eu disse antes, acabam dirigindo o seu futuro. Tanto na família como nos negócios, tudo tem que ser decidido para que o seu futuro seja feito. Infelizmente, ou felizmente, não dá para prever muita coisa. A gente faz sempre da melhor maneira possível, esperando que a nossa atitude seja correta. Outro ponto positivo também, já citado ali no meu comentário anterior, é a questão da mudança. Então, o nosso personagem, ele é bastante ambicioso. Em um primeiro momento, ele tenta salvar, claro, os seus amigos. Depois, ele percebe que ele consegue melhorar a sua carreira. Subir na carreira, trapaceando, digamos assim, né? Voltando no tempo e alterando alguns fatores. E isso torna ele uma pessoa gananciosa, até que ele chega no momento em que dá tudo errado, inclusive na vida profissional dele. E isso aqui mostra também, mostra no filme, mas sempre ligando a nossa vida real, digamos assim. As mudanças sociais. Toda vez que você, a pessoa cresce financeiramente, perde a sua base, perde a sua humildade, ela vai mudar a sua vida social também, não só a questão da carreira. Muita gente, você vê aí, que adquire a carreira do sucesso que tanto almeja. E, muitas vezes, vira aquela pessoa, realmente, como posso descrever aqui, chata. Pessoa, de uma forma social, realmente, repugnante, que só pensa na carreira, só pensa no dinheiro, e aí acaba estragando a vida social. Ou até mudando, né? No caso do filme, o nosso personagem, inclusive, que é apaixonado pela sua namorada, acaba arrumando outra namorada, digo eu aqui, devido ao efeito borboleta. Pensamentos diferentes no seu trabalho, acabaram gerando, inclusive, a troca da pessoa amada. Então, você vê como uma carreira pode, inclusive, mudar, até muda as pessoas que estão ao seu redor, muda os relacionamentos, muda a família. Por isso que eu digo, vale a pena assistir esse filme para você programar a sua. Você é estudante, você é jovem, você é adulto, inclusive. Vale a pena assistir esse filme para você tentar direcionar da melhor maneira possível a sua carreira e a sua família, porque este filme nos faz refletir sobre tudo isso. E, claro, que nem sempre a vida vai tomar rumos escuros, como nós vemos no filme, né? Aqui no filme, qualquer alteração que ele fizesse lá no passado gerou, no caso do filme, algo super negativo e pesado no futuro. Eu, inclusive, duvido. Eu duvido se tivéssemos, se alguém tivesse o poder de retornar ao passado para mudar algum fato relacionado a si mesmo. Eu duvido que toda vez que fizesse isso, claro, em teoria, a minha teoria leiga, mas eu duvido que toda mudança desencadearia, aconteceria com certeza o efeito borboleta, mas eu duvido que seria sempre de forma negativa, como acontece no filme. Mas, mesmo assim, vale a pena você, como eu já disse várias vezes, refletir assistindo este belo filme. Tá, então, efeito borboleta 2. Eu vou ao contrário aqui do que foi a crítica especializada, não é meu objetivo brigar com ninguém, dizer que eu sei mais do que alguém, não. O objetivo aqui é dar a minha nota de acordo com aquilo que o filme me trouxe. E, como eu disse lá no começo, talvez eu seja suspeito em falar de filmes de viagem no tempo, mas realmente é um assunto que me deixa com muito prazer quando eu assisto. Então, a nota que eu vou dar aqui, porque realmente eu gostei do filme do começo ao fim, eu vou dar a nota 6 para ele, 6 estrelas. Ah, eu vou dar um defeito só que eu tinha me esquecido. O único defeito que eu vou citar é o final. O final poderia ter sido o melhor pensado. Mas, enfim, não é aquele final. É o final lógico para a história. Tanto o final também tem a ver com o filme inicial, o primeiro filme. É um final lógico. Mas poderia ter sido, talvez até usando a mesma ideia, porém, poderia ter sido melhor desenvolvido. Mas nada que, na minha opinião, estragasse a obra. Seis estrelas, ele entra para o hall dos meus filmes favoritos. E um dia, com certeza, eu assistirei novamente. Efeito Borboleta 2, ou no inglês, The Butterfly Effect 2. Superfilme lá de 2006. Assista e tire suas próprias conclusões. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.